Tira esse medo que já tá pagando E já não é segredo, eu já estou te amando Montar a boca me pede tempo pra pensar A sombra que me quer e que não demora Então vem comigo, vem na sua mão Entrega a chave desse coração Segura a hora pra te esperar Me deixa abrir, preciso entrar Confie em mim, eu não vou avançar Com minha palavra só nesse que aceita Confie em mim, me deixa entrar Eu não vou avançar Com minha palavra só nesse que aceita Canta comigo Talvez eu não seja quem você sonhou Não puxa nada a gente tentar Talvez o destino do que separou Quando nos achou e o destino me espera Talvez eu não seja quem você sonhou Não puxa nada a gente tentar Talvez o destino nem separou O amor nos achou e o futuro me espera Tira esse medo que está atrapalhando Já não é segredo Eu já estou te amando Por favor, não me peça o tempo pra pensar Assuma quem me quer E vem na minha hora Então vem comigo, vem na sua mão Entrega a chave do meu coração Chega a hora que a chave do meu coração Chega a hora que a chave do meu coração Me deixa abrir, preciso entrar Com minha palavra só nesse que aceita Confie em mim, eu não vou avançar Eu só quero te amar Com minha palavra só nesse que aceita Talvez eu não seja quem você sonhou Não puxa nada a gente tentar Talvez o destino do que separou Quando nos achou e o futuro me espera Talvez eu não seja quem você sonhou Não puxa nada a gente tentar Talvez o destino do que separou Quando nos achou e o futuro me espera Talvez o destino do que separou 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 A hora é de paz É um fogo na cara que eu nunca opresso Ainda é que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que você tem de ver Um beijo gostoso de ver Um jeito na cama bem Um coração falado de chão E uma pegada que desgrava Que descomenda e não se ama Um beijo gostoso de ver Um jeito na cama bem Um olho é salvado de chão E uma pegada que desgrava Descomenda e não se ama Ou mais ouvindo que a gente já tá dançando A hora é de paz Me joga na cara que eu nunca opresso Até que o tempo não se puxa Mas o contrário é que você tem de ver Um beijo gostoso de ver Um beijo na cama bem Seu olho é salvado de chão E uma pegada que desgrava Que descomenda e não se ama Um beijo gostoso de ver Um jeito na cama bem Um beijo gostoso de ver E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso de ver Que na cama de frente E uma safada que desgrava E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dançando Fala na cara que eu nunca opresso Até que o tempo não se trouxa Mas o problema é que você tem Um beijo gostoso de ver Cheiro na cama bem Ora a safada que desgrava E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso de ver Cheiro na cama bem Ora a safada que desgrava E uma pegada que desgrava Como é que não se ama E uma pegada que desgrava E uma pegada que desgrava E uma pegada que desgrava Tava pensando em desistir na minha profissão Colocar o meu padrão de milha por qualquer carro Margar a gota, esporte, também minha cela Usar tênis, perguntei, desistei, sempre vela Mas quando pensei em maquejar na ilha, arrumar boi Eu desisti em tudo e dei pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Abra a porteira, entro na pista, sou no maluco Falou que eu disse, manda boi Manda boi, vaqueiro, uma peita, sou no que o vaqueiro é preparado E se manda boi, manda boi, pode ser vinte e cinco arroba O meu cavalo é deixado Manda boi, manda boi, entra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado E manda boi, e manda boi, pode ser vinte e cinco arroba O meu cavalo é deixado Simba! Eu não tive meu plano de internet Tava pensando em desistir na minha condição Recife, é isso? Me ganaram com qualquer canal A cara botar a escola e também minha cela Usar tênis, perguntei, desistei, sempre vela Mas quando pensei em maquejar na ilha, arrumar boi E tudo em tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra E a capoteira entrou na picha, eu não mando o cavalo E eu disse, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado E eu disse, manda boi E manda boi, pode ser vinte e cinco arroba O meu cavalo é deixado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi E manda boi, pode ser vinte e cinco arroba O meu cavalo é deixado O meu cavalo é deixado Manda boi, manda boi, manda boi Ô Frigão, sua namorada, deixa eu namorar a sua filha, vai me perdoar na ousadia. Essa menina é um desenho do céu, que Deus pintou e jogou fora o pincel. Me desculpa, havia que desistir, mas me pegou em trás de malete. De cabeça larga, boné pra trás, vem na hora da novela que a senhora gosta, vai sair três dias que eu não durmo, dizem. A sua filha me deixou descer, e o que ela mais fala é que a senhora é brava, e hoje eu não vou aceitar. Lambado não pra casa, ô mamarinho, deixa eu namorar a sua filha, vai me perdoar na ousadia. Essa menina é um desenho do céu, ô, 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 dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me perdoar na ousadia. Essa menina é um desenho do céu, que Deus pintou e jogou fora o pincel. Lambado não pra casa, 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 não pra casa. Lambado não pra casa, não pra casa, não pra casa, não pra casa. Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não tô mentindo Sua filha me deixou decidir O que ela mais fala é que a senhora é brava E hoje eu não vou aceitar Levá-la, vamos pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me perdoar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh, 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 Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me perdoar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me perdoar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me perdoar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Se eu tô sentando, eu tô no céu Vê se eu tô ligando Amor, a gente tava só ficando Gostou, só namorando Mas agora não vai dar Já me falaram que te viram Abraçando, passando Com outro cara Achei melhor terminar Ah, 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 ah Pensou que eu ia chorar Desse jeito não vai dar Consegui me superar Ah, 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 ah Pensou que eu ia chorar Consegui me superar E essa é do meu parceiro Menino do gás Alô, indo mais Aquela praça de cheiro Grandão, cedeiros Pui, o zinho, cedeiros Antigamente, uma crineira Treinava, tingeirinha Acostumava, corre, fui lá no sertão Vem dar lugar pra ver Vem dar uma asqueijinha Pega de buiceirinha E de toda a região O caixa dela Peguei outra asqueijinha Pega de cabotinho E um cavalo campeão Ela pediu pra aposentar O cavalo Deixar a vida de gado Mas é seu, deixa o dar Agora a gente tava Só brincando Com a namorada Mas agora não vai dar Já me falaram E te viram Abraçando, passando Com outro cara Achei melhor terminar Ah, 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 ah Vem ser que eu ia chorar Desse jeito não vai dar Consegui me superar Ah, 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 ah Vem ser que eu ia chorar Desse jeito não vai dar Eu consegui me superar Isso aqui é onde eu vencer A limpa da garçã baqueira Amor, a gente tava Só brincando Com a namorada Mas agora não vai dar Já me falaram Que te viram Abraçando, passando Com outro cara Achei melhor terminar Ah, 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 ah Isso que eu ia chorar Desse jeito não vai dar Consegui me superar Ah, 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 ah Isso que eu ia chorar E não vai dar Consegui me superar Vai todo mundo bom Vem, bacana aí Eu quero ver vocês cantando Junto comigo assim Eu sou baqueiro vaidoso Sou baqueiro sonhador Mas sonho com minha morena E foi meu primeiro amor Sou baqueiro vaidoso Sou baqueiro sonhador Na garufa do cavalo Vou levar o meu amor Foi meu primeiro amor Foi o Santana do Sombra Estou feliz, irmão Simão! Sou baqueiro sonhador Sou baqueiro vaidoso Sou baqueiro sonhador Carufa do cavalo Eu vou levar o meu amor Eu sou baqueiro vaidoso Sou baqueiro sonhador E na garufa do cavalo Eu vou levar o meu amor O meu patrão Seu cavalo já tá de pé Na hora eu tentando correr No mar sempre, sempre apaixonado Vou levar o meu amor Na garufa do cavalo Olha, eu vou levar o meu amor É na garufa do cavalo E o cavalo só correu Porque o coiso soltou Abriu a porteira no mato O herido Eu vou levar a morena Que foi meu primeiro amor Mas eu vou levar o meu amor Que foi meu primeiro amor E eu pedi pro fazendeiro Pra casa com a filha dele E ele diz Minha filha é sua casa com o engenheiro E em moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro E eu não vi em moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro E ele me mandou embora Eu sou maqueiro vaido Sou, sou maqueiro sonhador E minha garufa do cavalo Alonhece, você que eu boto bom Eu sou maqueiro vaido Eu sou maqueiro vaido Sou, sou maqueiro sonhador Na garufa do cavalo Eu vou levar o meu amor Meu patrão, seu cavalo Já tá de pedo, mas caro De tanto correr no mato 100% apaixonado Vou levando a morena Na garufa do cavalo Olha, eu vou levando a morena É na garufa do cavalo E o cavalo só correu Porque o moço soltou Abriu uma porteira No mato, ele entrou E ele me mandou Eu vou levar o meu amor É na garufa do cavalo Eu vou levar o meu amor Olha, eu pedi pro fazendeiro Pra casa com a filha dele E ele disse Minha filha é sua casa com o engenheiro Eu criei o moça nobre Pra ver a pano do vaqueiro Olha, eu não criei Você é nobre Pra ver a pano do vaqueiro E ele me mandou Embora eu despoio Já sou vaqueiro Sou maquivo Mas não vou deixar Se eu não deixou Oh, a sua vida eu vou levar Porque eu sim Eu não deixou E Satanão eu vou chorar Eu não deixou Eu não deixo Parado pra pegar o boi valente Quando surge em sua frente O boi que se embrenhou No arbusto que deixou O cheiro de traição Em o meu coração É boi que ninguém pegou Eu vivo nas vaquejadas Ando sempre encorado Em toda festa de gato Tô no meio da mulherada E minha mulher que é pesada Na batalha eu sei que sou E na festa eu dou um show Mesmo sim, às vezes não Em o meu coração É boi que ninguém pegou Outra vez uma morena Pegou o meu coração Desaça meu coração Deixei logo ela na trilha Ele disse minha filha Se você de mim gostou Chegou o show Não perco de traição Em o meu coração É boi que ninguém pegou Puxa o bolo Puxa o bolo E meu sanfone Se só te fez sofrer Se só te magoa Nunca Você morava no meu coração Da minha vida A pior Inquilina Você foi Da minha vida A pior Inquilina Vai se quiser voltar Vai se quiser voltar Se me prenda Me prenda na vaquejada Prenda meu cavalo Na tristeira também Prenda meu caminhão Que eu não lembro de cem De organização E não tá pra brincadeira Se nós começamos a quinta Só para segunda-feira Nunca vim Vou morrer Queda na areia Se vaquejada Não é meu crime Já tô indo pra cadeia Nunca me vou morrer Queda na areia Se vaquejada Não é meu crime Eu já tô indo pra cadeia Me prenda Se a polícia me prenda Eu sou criminoso Perigoso Tem mais crime na agenda Me prenda Se a polícia me prenda Eu sou criminoso Perigoso Tem mais crime na agenda Me prenda Se a polícia me prenda Eu sou criminoso Perigoso Tem mais crime na agenda Me prenda Se a polícia me prenda Eu sou criminoso, bem-gosto, tem mais crime na agenda Chora, minha Sampo Aqui é o D.I.B.C, ribando a nação vaqueira E daqui a pouquinho tem eu, sou vaqueiro E seca, bom, bom, bom Apoia a vaquejada, não apanha um punar Não se vaquejada é bom crime Prenda a vaquejada, prenda a becavada Mas tristeira também Prenda o meu caminhão, funcionário Mas isso é nossa equipe organizada E não tá pra brincadeira Começa a segunda, só para a segunda fila No caminho vou morrer, me queda na areia Vaquejada por crime, eu já tô indo pra cadeia No caminho vou morrer, me queda na areia Se vaquejada por crime, eu já tô indo pra cadeia Me prenda Se a polícia me prenda, sou criminoso, perigoso Tem mais crime na agenda, me prenda Se a polícia me prenda, sou criminoso, perigoso Tem mais crime na agenda, me prenda Se a polícia me prenda, sou criminoso, perigoso Tem mais crime na agenda, me prenda Se a polícia me prenda, sou criminoso Tem mais crime na agenda E o nome da canção é Eu acho é massa, vai pra acender Pago MP3, vai pra agora Alô, Luizinho, CD Eu acho é massa, essa onda de vaquejada Eu acho é massa, derrubar o gol da vaga Eu acho é massa, eu chamei o meu sonfoneiro Na pegada do vageiro, vazeiro Chão, chão, chão Onde tem vaquejada Eu tô no meio, sou maqueiro Respeitado em todo lugar que eu chego Tô na minha raseira, desarrachando o paredão Eu e o meu mestre, girão e mais quatro mulherão Já mandei alimentar meu oração Já mandei também botar o caminhão Tendo os anos no meu estado Eu acho é massa, eu acho bacana Contar o gol da vaga e derrubar a mulher na cama Eu acho é massa, essa onda de vaquejada Eu acho é massa, derrubar o gol da vaga Eu acho é massa, chamei o meu sonfoneiro Na pegada do vageiro, vou fazer o que é sateiro Eu acho é massa, essa onda de vaquejada Eu acho é massa, derrubar o gol da vaga Eu acho é massa, chamei o meu sonfoneiro Na pegada do vageiro, vou fazer o que é sateiro Tá formado, menino Alô, Ronaldo Cruz Que abraço Alô, eu que é do posto, menino Onde tem que batizar Eu tô no meio, sou daquele Respeitado e todo mundo tá que cheio Tô na minha raiva Se arrachando um paredão Eu e o meu marco estirou e mais quatro mulherão Já mandei alimentar meu oração Já mandei também voltar no caminhão Tem duas coisas que eu faço Gosto e acho bacana Pegar o gol na faixa e derrubar a mulher na cama Eu acho é massa Saudade e batejada Eu achei massa, derrubar o gol na faixa Eu acho é massa Chamei o meu safoneiro na pegada No bateiro, vou fazer o discanteio Eu acho é massa Saudade e batejada Eu achei massa, derrubar o gol na faixa Eu acho é massa Chamei o meu safoneiro na pegada Pra não bater, vou fazer o que está a ver Isso é para a nação, baqueiro menino Essa é apaixonada Tudo o que eu queria agora era ter teu abraço Deitar no teu colo, me prender ao laço Fico imaginado, sozinho esperando Tudo o que eu queria agora era provar teu beijo E no teu corpo mata o meu desejo Fico na saudade, juro que não estou avisando Vem, que a minha casa não é rica mais de eu E seu abraço só se encaixa com o meu E a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sozinho sem você é ruim demais Não vou ficar chorando aqui sozinho Vem, que essa saudade não tem graça sem você é ruim demais Sem você de noite eu me sinto cansado E não estou aguentando Hoje eu acordei do sonho, lembrei do sorriso E o olho a castanha é tudo o que eu preciso Vem, que eu largo tudo, eu sigo tudo Vem, que eu largo tudo, eu sigo tudo Vem, que a minha casa não é rica mais de eu E seu abraço só se encaixa com o meu E a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sozinho sem você é ruim demais Não vou ficar morando aqui sozinho Vem, que essa saudade não tem graça sem você é ruim demais Vem, que essa saudade não tem graça sem você é ruim demais O que é isso?